Esse final de semana em Juína nós tivemos um capotamento, segundo a guarnição foi acionada para atender, possível capotamento de uma caminhonete em sentido Castanheira, a uns 6 km do município. Ao se der para chegar no local, se deparou com a caminhonete realmente capotada na beira da estrada, contudo não foi localizada a vítima. A guarnição aguardou ser feita a retirada do veículo do local, posteriormente se deslocou a UPA, contudo a vítima também não estava lá. Sendo assim, foi confeccionado o boletim de ocorrência para registro. Graças à atuação da população de Juína, o solicitante informou que estaria limpando o seu terreno ao lado da sua residência quando se deparou com o veículo. A guarnição foi ao local, fez a checagem e constatou-se que tratava-se de produto de roubo e furto. Tivemos uma prisão por direção sob influência de álcool, a guarnição realizava um ponto de estacionamento ali na praça do centro, quando visualizou um rapaz dirigindo um veículo e fazendo ingestão de bebida alcoólica. Foi feita a abordagem, constatado a embriaguez e encaminhado por influência de álcool. Tivemos também durante o final de semana uma tentativa de furto, segundo o solicitante de estabelecimento comercial. Não é a primeira vez que a suspeita adentra e realiza o furto. Dessa vez eles conseguiram localizar quando ela entrou para o provador. Foi constatado que os lacres que estavam com as roupas que ela havia entrado não estavam soltos lá no vestiário. Sendo assim, foi feita a abordagem e encontrado dentro da bolsa dela os objetos. Ela foi encaminhada para uma outra sala dentro do estabelecimento comercial e a guarnição foi até o local e fez a condução. Tivemos um roubo a um posto de combustível. Segundo o solicitante, ele estava lá quando o suspeito chegou em uma motocicleta aparentemente armado, realizou várias ameaças. Sendo assim, foi entregado um montante em dinheiro e posteriormente ele saiu em local ignorado. A guarnição foi até o local, já pegou imagens da câmara e está em diligências para que seja feita a prisão dele. Na região, infelizmente, nós tivemos dois homicídios. Um em Aripuanã, onde a vítima foi vítima de golpes de faca. Segundo os solicitantes, a vítima estava ferida numa rua. Quando a guarnição chegou até o local, ela já estava em óbito. Foi feita as rondas no intuito de localizar o suspeito. Contudo, foi localizada apenas a pessoa que deu apoio ao suspeito que levou ele até o local, sendo então conduzida a delegacia. Em Juruara, nós tivemos outro homicídio, este com arma de fogo, onde, segundo o solicitante, eles estavam numa confraternização. Quando o suspeito sacou de uma arma de fogo e efetou disparos contra a vítima. Foi feito diligências e, graças à ajuda da população, que continuou ligando o 90 e passando informações, o suspeito foi preso e conduzido a delegacia com três armas de fogo, duas calibre 9mm e uma calibre 45. Nós tivemos atuação em dois dias da equipe Raio. Foram feitas 42 apreensões de motocicletas e dois veículos, além das várias notificações realizadas também pelo grupo. O grupo tem atuado não só no município de Juína, como também em toda a região, realizando fiscalizações de trânsito e retirando de circulação pessoas que estejam irregulares. Já é comprovado, vamos dizer, empiricamente, nós observamos sempre que tem uma atuação muito forte do Raio. Passa uma semana, duas semanas com uma redução muito grande no número de acidentes de trânsito. Então, eles têm um impacto muito importante, não só na apreensão, tirar essas pessoas de circulação que estão de forma irregular e causando perigo, levando perigo ao trânsito, como também diminuindo os acidentes de trânsito, fazendo com que as outras pessoas andem mais conscientemente e tenham mais paciência e acabem não acontecendo tantos acidentes de trânsito.